Salve rapaziada do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui é o Nikon trazendo mais um vídeo de motos youtubers aqui no Elite Motos 2 e é o seguinte família Hoje vamos fazer o especial de motorizadas, só as bikes motorizadas aí do YouTube, tá certo? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, te falando sem nem pra estar recebendo as próximas notificações de vídeo E comentando as próximas motos de youtubers que vocês querem ver aqui no canal, tá certo? Então vamos começar aí com a moto do Carlos Vito, a moto não, a bike motorizada Já vamos aqui na oficina, né? Deixar daquele jeitão Família, eu peço desculpa aí pelos ruídos aqui na minha cidade, tá chovendo Já é de costume já, né? E bom, vamos que vamos aí, ó Vamos entrar aqui na oficina A bike motorizada dele, família? Se eu não me engano tem um tanque preto E o quadro é branco, véi Eu acho que é assim, tenho quase certeza que é assim Já vou arrancar a frente da 160 que a dele não tem, pelas fotos aqui que eu vi, né? E a roda é raiada Vocês comentam aí, qual que vocês acham Que vai ficar mais top, hein? Será que a gente consegue dar fuga com a bike motorizada dele, família? Vamos tentar aí, vamos procurar a viatura, né? Já comenta aí se tá parecido ou se não tá, hein? Tá deixando a foto aí pra vocês verem, olha Como que ela é Tá certo? Já achei o que eu quero lá, ó Ó lá, ó Já vamos passar daquele jeitão, ó Cê tá doido, filho? Aqui, os meninos é doido mesmo Vamo que vamo aí, ó É a família Falar pra vocês, hein? Vou até que arrumar um esqueminha aqui Porque Só na fuga aqui não vai dar não, hein? Tá a luta aqui pra pegar sem porola Eita, velho Gaguijinho legal aqui, família Tá na luta aqui pra pegar mais de 100 por hora aqui com a bichinha, filho Já vamo pular aqui Eita, poxa Já vamo aqui, já, filho, ó Agora quero ver buscar Agora quero ver buscar, filho Busca mais não, acabou Será que foi fuga, família? Vamo só esperar a notificação aparecer Fuga concluída Já ia pegar outra aqui Mas deixa pra lá Vamo que vamo aí, ó A bike motorizada do Carlos Vitor Vou parar aqui, ó Tá colocando uma do lado da outra aí, certo? Olha aí Ficou parecido, família? Comenta aí Vixe, parece que o pneu tá furado, né? Enfim Ficou parecido aí, família? Comenta aí embaixo, tá certo? Agora vamo que vamo Que tem mais duas bikes, família Agora a bike que a gente vai fazer é a do Os Mitos do Grau e do Natan 019 Por que eu vou fazer as duas juntas? Tem diferença de uma pra outra Uma tem um banco branco Com os protetores de mão branco também E a outra tem os protetores de mão e o banco preto Porém aqui no jogo como não tem como pintar Uma vai ficar igual a outra, entendeu? Então vou fazer as duas juntas, tá certo? Mas eu vou deixar as motos uma do lado da outra aí Pra vocês verem como que é a diferença das duas na vida real Entendeu, família? Então vamo que vamo aqui, ó O quadro é azul, certo? O que eu podia fazer também era trocar o tom do azul Mas eu acho que não ia ficar tão legal Então vamo dar fuga aqui agora Com a moto do Os Mitos do Grau e do Natan 019, tá certo? A bike motorizada deles Tá aí, ó Azulzinha, daquele jeitão Já vamo procurar a viatura, né, fi? Olha que top que é a bike motorizada, família Já tive vontade de montar uma na vida real Mas... Ah, velho, sei lá, mano Tipo, ao mesmo tempo que eu tenho coragem Eu não tenho disposição pra criar uma Então... Sacou? Como é que é? Então que vamo aqui, ó Cê é louco, fi? Melhor forma de dar fuga Eita, poxa O fuqueta atrapalhou aqui agora, hein Tá maluco, fi? Já vamo passar aqui na rua do Lava Jato Ih, caramba É, família Agora eu acho que complicou um cadinho aqui a fuga, hein Cê é louco O jogo tá dando umas travadas, velho Não tô entendendo qual que é Mas tem problema também, não? Vamo que vamo aqui, ó Cê é louco Vamo entrar na favela com a... A bike motorizada, né? Nossa, agora eu falei igual sulista, cara Salve aí pra galera do sul Falei igual vocês agora É o costume, família Vamo que vamo aí, ó Ai, caramba Quase Será que a outra viatura... Vou piorar o desafio, hein Já vou aumentar aqui Vem Pode vim Pode vim as duas Eita, poxa Família, vou em terceira pessoa aqui Que não deu pra ver nada Que eu fiz aqui agora, hein Tá maluco, fi? Vamo que vamo Se eu encontrar mais polícia Eu vou chamar também Não quero nem saber, fi Não quero nem saber Já vou cortar aqui por cima da rua aqui Tinha que ter rocão no modo normal, né, véi? Aí ia ser top Vamo que vamo aí, ó Ó, quase, hein Quase perdemos agora Mas não tem problema não Vamo que vamo aí, família Será que a gente encontra mais viatura, véi? Ah, já vi uma ali Certo Ai, caramba Ó, eu tô procurando coisa pra minha cabeça Olha, mano Quatro viaturas, família Quatro viaturas atrás da bike motorizada, fi Quatro viaturas atrás da bike motorizada, cara Certo E conseguimos dar fuga Ah, o pai é bom demais, né? O pai é zica Não tem nem o que falar, mano Já vamo parar aqui, né? Vamo tá mostrando as duas bikes motorizadas Que eu me inspirei pra tá fazendo essa daqui Olha Tá aqui, ó Parado aqui, né? Vou botar uma de um lado, outra da outra Tá certo? A do Carlos Vito Não Olha aí o bugando tudo, família A do Osmitos do Grau tá aí na esquerda E a do Natan 019 tá aí do lado direito Tá certo? Bom O vídeo vai ficando por aqui, certo? Vou cortar cedo por conta da chuva aqui na minha cidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou trazer com mais frequência em modos Youtubers Eu tinha dado uma parada Mas agora voltamos com tudo, tá certo? E, bom É isso Muito obrigado por ter assistido Falou-se Fui Tchau 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 Tchau